Olá, Fabrício Bernasso aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você três atitudes, algumas dessas são mentalidades e outras atitudes, que se você tiver, nunca mais vai faltar dinheiro pra você. É uma promessa meio forte isso, né? Nunca mais faltar dinheiro pra você. Mas, enfim, é a realidade. Eu posso te falar que depois que eu fiz alguma dessas coisas, vamos dizer, é necessário fazer uma vez, outras continuamente. Mas, depois que eu fiz isso e continuo fazendo, nunca mais faltou pra mim e eu tenho certeza absoluta que nunca mais vai faltar. E eu vou te explicar detalhadamente quais são essas três coisas e por que eu posso te falar isso. Especialmente essa terceira, a terceira coisa que eu vou falar aqui é a certeza, se você tiver essa terceira atitude, essa é a crucial pra que realmente nunca mais falte dinheiro pra você. Mas, antes de falar exatamente quais são essas três coisas, deixa eu já deixar claro uma coisa aqui. Existe uma forma, uma forma normal de ganhar dinheiro, uma forma tradicional, que é através do trabalho. Seja um trabalho por conta própria, seja através do emprego. Então, isso que eu vou falar aqui pra você é baseado nisso, tá? Eu não quero dizer nunca mais vai faltar dinheiro pra você. se você tiver essas atitudes que eu vou falar aqui, mas ficar assistindo Netflix o dia inteiro ou vídeos no YouTube, tá certo? Então, é algo que nem preciso de falar aqui, mas se você tiver disposto a trabalhar, seja no emprego ou tendo o seu negócio próprio e você tiver essas atitudes, aí sim, nunca mais vai faltar dinheiro pra você. E a primeira coisa que você precisa pra que nunca mais falte dinheiro pra você é gostar de dinheiro. Gostar de dinheiro. Como assim, Fabrício, gostar de dinheiro? Mas todo mundo gosta de dinheiro. Não, não. Eu posso te falar com certeza que a minoria das pessoas, pela experiência que eu tenho por inúmeras pessoas que eu já atendi, especialmente falando sobre exatamente sobre essa questão, né? de crença sobre dinheiro, a minoria das pessoas gosta de dinheiro, né? A maioria das pessoas pensam no dinheiro apenas como um meio de sobrevivência, como um mal necessário. Ah, o dinheiro é um mal necessário. E olha só, se você acompanha aqui já o canal ou outros canais similares aqui, você sabe que todas as atitudes, as ações que você tem são baseadas no conteúdo que você tem na sua mente, né? Especialmente na sua mente subconsciente. E essa mente subconsciente é uma mente emocional, tá? As emoções que você tem ficam ali. Então, sei lá, algum trauma que a pessoa passou fica ali na mente subconsciente. E relacionado ao dinheiro é a mesma coisa. Se existir na sua mente subconsciente emoções negativas, emoções negativas relacionadas ao dinheiro, provavelmente você não vai gostar de dinheiro. E se você não gostar de dinheiro, ele vai fugir de você, como se diz, né? Como o diabo foge da cruz. E esse sentimento negativo com relação ao dinheiro tem o nome de crenças limitantes ou paradigmas, né? E o que que são isso, né? Que tipo de paradigma são esses? Que tipo de pensamento? É que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a razão do mal no mundo, que é impossível uma pessoa ter dinheiro e ser espiritualizada, né? Ou seja, ter uma relação com Deus. Ao mesmo tempo, essas duas coisas, isso é incompatível e inúmeros outros, tá? Esse tipo de pensamento vai gerar um sentimento, que é o sentimento de não querer o dinheiro. E olha só, só pra fazer um teste aqui, eu falei no vídeo passado, não sei se você assistiu, eu sempre ando na minha carteira com pelo menos 500 reais. Então, olha só. Só pra gente fazer um teste nessa questão aqui. Tô aqui com 700 reais. Tá aqui, 700 reais. Se você não assistiu esse vídeo, sugiro que você assista lá pra entender exatamente o porquê que eu ando com o dinheiro assim na carteira. O que que vem na sua mente, assim, quando você vê? Isso não é, vamos dizer, muito ou pouco depende pra pessoa, mas como você vê o dinheiro assim, que tipo de sentimento te traz? É um sentimento de alegria? De, poxa, que bacana, que legal que ele tá mostrando esse dinheiro aí? Ou talvez tem um sentimento negativo de, poxa, esse dinheiro tinha que estar aqui comigo pra eu pagar minhas contas? Ou tem um sentimento, talvez um sentimento ruim que você nem saiba explicar o porquê? Não busque explicação, mas veja o sentimento quando você vê. E, se possível, coloca aqui se é um sentimento bom ou ruim. Coloca aqui nos comentários. Se você tiver algum sentimento ruim, por exemplo, né, pra muitas pessoas, o dinheiro tá associado somente a pagar contas. Então, ela vê o dinheiro, ela já pensa, nossa, eu vou pagar as contas, se der pra pagar tudo, e pra mim não vai sobrar nada. Isso, obviamente, vai fazer ter um sentimento negativo, tá? Então, a primeira atitude que você precisa ter pra que não falte mais dinheiro é limpar a sua mente disso. Isso é você gostar de dinheiro, tá certo? Essa é a primeira coisa. E a segunda atitude que você precisa ter, isso é uma atitude realmente diária, é agradecer pelo dinheiro que você tem agora. Agradecer pela quantidade que você tem agora. Nossa, Fabrício, mas isso aí pra algumas pessoas, se a pessoa tem o mínimo que seja, ela pode falar, beleza, mas às vezes eu falo, não, mas como assim? Como que eu vou agradecer pelo que eu tenho se, pelo menos, na visão da pessoa não tem nada? E olha só, a gente conversa, um dos assuntos que a gente conversa aqui no canal é sobre lei da atração, né? E quanto mais você sentir que não tem, e pior ainda, né? Se você reclamar, se você reclamar, por exemplo, ah, eu tô sem o dinheiro e reclamo, fico triste, mais você tá criando situações pra que isso se repita e seja um ciclo vencioso. pelo contrário, quando você agradece pelo que você tem, tá? Algumas pessoas falam, agradeça pelo que você ainda não tem, ok, pode ser também, mas pelo que você já tem, é indispensável fazer isso, é indispensável. E eu vou mostrar aqui pra você um trecho de um caderno da gratidão que eu tenho, né? Eu falo, já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive já falei isso que eu vou falar aqui pra você em outros vídeos também, mas isso é uma dessas atitudes pra você entender exatamente o que eu tô dizendo, tá? Vou colocar aí pra você na tela o que que tava escrito no meu caderno da gratidão. Então tá escrito aí, olha, a letra não é das melhores, então vou falar aí pra você. Sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar um papel higiênico, um rolo de papel higiênico, três sabonetes e três cremes dentais. Gratidão imensa. Então, essa era a situação real, eu queria ter o dinheiro suficiente pra fazer uma compra de supermercado, e tal, mas não tinha, infelizmente não tinha. E, óbvio que isso é é algo que chateia, é óbvio que sim, mas quando eu comecei a entender que quanto mais eu reclamava, mais ficava chateado, mais as coisas pioravam, eu comecei a fazer isso. Então, e aí, eu espero que você entenda aqui, né, que eu não tô querendo mostrar isso aqui pra você, tá vendo como eu sou grato e tal, nada disso, mas é pra você entender realmente a atitude que é necessária, tá certo? Isso aqui eu faço até hoje, eu faço até hoje, todo santo dia, por pelo menos dez minutos, por pelo menos dez minutos, eu coloco lá, sou grato e muito feliz por isso, por aquilo, né, e as coisas só vão aumentando, quanto mais você agradece, mais você tem o que agradecer, tá? Essa é a verdade. Então, a segunda atitude que você precisa ter pra não faltar mais dinheiro pra você é gratidão pela quantidade que você tem agora. E a terceira atitude que eu, como eu falei aqui no começo, é, essa aqui é a mais importante de todas. Com toda certeza, essa aqui é a mais importante de todas. Existem várias formas de falar isso, tá? Dependendo do do que você pensa, do seu contexto, você vai falar disso de um jeito. Eu vou falar aqui do jeito que a maioria das pessoas conhecem, tá? Que é, a terceira forma é você lembrar que você é filho de Deus ou filha de Deus. Lembrar que você é filho de Deus ou filha de Deus. Ah, Fabrício, mas não acredito em Deus. Acredito no universo. Beleza. Acreditar que você faz parte do universo ou qualquer outra terminologia similar a essa. Acreditar que você é filho de Deus. Se você lembrar disso, porque é algo que todos nós já sabíamos, mas somos induzidos a esquecer isso, se você lembrar disso. Olha só, isso é muito sério, tá? Eu espero que você esteja realmente levando a sério. Isso é muito sério. Se você lembrar disso, se isso tiver na sua mente, nunca mais vai faltar dinheiro e nada na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que se você tiver isso, você vai ser rico. São coisas diferentes. Inclusive, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar ele aqui embaixo. Mas olha só, tem uma passagem na Bíblia que cita lá do Sermão da Montanha, onde as pessoas estavam lá ansiosas pelo que comer, enfim, isso é um problema de sempre, pelo que parece. E Jesus falou lá, olha, para de se preocupar, para de se preocupar, se Deus veste aí, olha, as aves e tudo mais, se elas têm o que comer, se tudo, como que você não vai ter? Como que você não vai ter? E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer simplesmente que existe essa força, vamos dizer, de Deus, e aí você escolhe a forma que você, alguns chamam essa força de Espírito Santo, por exemplo, mas existe algo que faz com que nós sempre tenhamos o necessário. Existe isso, existe isso. a única coisa que impede que você tenha o necessário, se for o seu caso, é você não ter a consciência disso. Se você tiver na consciência de que eu posso não ter o que comer, posso não ter o que vestir, posso, isso acontece, porque tudo é conforme a sua fé, ou seja, conforme aquilo que você acredita. Eu gravei um outro vídeo falando especificamente sobre isso. O tema do vídeo é como expulsar a pobreza da sua vida. vou deixar o link dele aqui embaixo para você ver onde eu detalho isso que eu estou falando aqui para você de forma mais completa. Mas olha, como eu estou dizendo aqui, das três, essa é a principal atitude eu tenho certeza absoluta no que eu estou te falando. Que se você tivesse na sua consciência, nunca mais irá faltar dinheiro, vestimenta, roupa, abrigo, enfim, as coisas básicas nunca mais vão faltar para você. E para auxiliar nisso, para colocar isso mais facilmente na sua mente, eu criei uma reprogramação mental gratuita. Está disponível aqui no meu canal também. Nesse link que eu estou deixando aqui embaixo, você vai ver lá nesse vídeo tem um link para essa outra reprogramação para você ouvir e colocar isso na sua mente, para você se lembrar disso. Está certo? Esse vídeo foi útil para você? Se sim, eu quero te pedir três coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui falando o que você achou, se realmente foi relevante para você. Segunda coisa, dá um like. Quando você comenta e dá um like as interações que você faz aqui com o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e ele mostra isso para mais pessoas. Então, se você quer disseminar nesse conteúdo, você pode fazer um comentário e dar um like. E a terceira coisa, compartilha isso com pelo menos uma pessoa, se realmente foi útil para você, é óbvio, se você acredita que outras pessoas poderiam ser beneficiadas com isso também, compartilha esse vídeo porque eu sinceramente acredito que tem muitas pessoas precisando ouvir isso. Eu gostaria de ter ouvido isso quatro anos atrás. Tá certo? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.